Olá meus amigos, minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo aqui com a Dona Neuza. Mas antes de tudo, convido aqueles que não é inscrito a inscrever, ativar o sininho das notificações, comente, compartilhe, não esqueça de dar o like, gente. E olha aí, ó, a Dona Neuza convidando para vocês, para vocês fazerem junto com a Dona Neuza. Vamos fazer junto comigo aqui para vocês verem como que fica uma delícia toscana na panela de pressão. Olha aí, assadinha, viu gente? Em poucos minutos vocês têm uma toscana assadinha, uma linguiça assadinha na panela de pressão. A Dona Neuza tem vídeo gravado aí, vão lá dar um tour lá, a Dona Neuza tem vídeo gravado aí, churrasco na panela de pressão. E hoje a Dona Neuza fez linguiça toscana na panela de pressão. Em poucos minutos já tem a batata, eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer essa delícia aí no domingo, muito fácil de fazer. E que todo mundo ama e é rápido, gente. Mas é isso aí, vamos comigo no vídeo, gente. O churrasco hoje é na panela de pressão. O churrasco é da Dona Neuza do almoço de domingo da Dona Neuza hoje, gente. É aquele churrasco bem simples, a Dona Neuza só tem... Olha aí o que eu tenho para almoço hoje, a mistura de hoje. Mas vou compartilhar com vocês, porque é uma receita muito fácil que vocês podem fazer, gente, sem se preocupar. Quer comer uma linguiçinha assada? Não tem uma churrasqueira? Não tem um forno? Tem uma panela de pressão? Tem, então vamos fazer na panela de pressão. Uma linguiça toscana assada na panela de pressão. Fica, ó, de d'água na boca. Então vamos, gente. Só estou com a panela de pressão aqui do lado. Na panela, vamos colocar as seis. Olha, seis de linguiça. Vou colocar um pouquinho de alho, estou com o alho amassado aqui. Esse alho é opcional, viu, gente? É porque eu quero temperar, vou colocar um pouquinho de alho. O alho e o orégano já. Uma colher de mostarda. Ó. Vou colocar duas colheres de óleo. Estou medindo aqui. Uma. Duas. Vou colocar uma colherzinha bem pequena, gente. Não é uma colherzona grande de vinagre. Se tiver o limão, coloca o limão, gente. Eu não fui pegar até o limão, mas não fui lá buscar. Vou colocar o vinagre aqui mesmo. Pode ser o limão, ó. Agora eu vou fechar a minha panela de pressão. Gente, esse é o churrasco mais rápido que vocês tenham na casa de vocês e que fica uma delícia. Olha, eu vou fechar a panela, levar no fogo. Panela no fogo, vou ligar. Ó. Por dez minutos. Vou deixar essa panela aqui por dez minutos. Daqui a pouco eu venho abrir para nós ver como que está o nosso churrasco. Ou seja, a nossa linguiça toscana na panela de pressão. Olha, vai pegar a pressão, ó. Vou deixar dez minutos aqui, daí a gente já volta a abrir. Vou marcar aqui no meu relógio aqui, dez minutos. A gente casquei três batatas, cortei, não de finos pedaços. Coloquei um pouquinho de sal, uma colher de mostarda e um pouquinho de orégano, gente. Isso aqui a gente vai colocar ali daqui a pouco, vocês vão ver. Acompanha para vocês verem como que vai ficar isso aqui, viu, gente. O nosso churrasco de hoje é a linguiça assada na panela de pressão. Dez minutos, vamos desligar a panela para nós ver como que está a nossa linguiça. Não, não pode ficar apressado. Foram dez minutos, agora a gente vai estar colocando aquela batatinha. Olha. Vou colocar 100 ml de água, água fria, 100 ml de água. E vai botar para o fogo. Ligar o fogo. Ó, fogo ligado. Vou colocar nesse aqui da frente para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Está muito... Aquela chama não é maior, mas está muito longe. Ó, coloquei dez. Agora vocês vão pegar uma colher. Deixa quietinho aqui por enquanto, viu, gente. Ó. Está vendo aí, gente? Agora eu vou deixar cinco minutos fechada aqui a panela. Sem pressão. Vou colocar a tampa aqui. Cinco minutos aqui, que é para cozinhar essa batata primeira, para depois nós assar junto com a linguiça, viu, gente. Vou colocar lá atrás, que é mais rápido. Ó. Passou cinco minutos. Vamos ver como é que está as nossas batatas. Sem a pressão, né, gente. Ó lá. Agora, gente, essa linguiça vai assar. Eu não coloquei logo no começo as batatas junto com a linguiça, porque não ela ia desmanchar, porque ela ficou dez minutos na pressão, que nem vocês viram. Daí poderia desmanchar. Então, o que a dona Neuza não quer as batatas desmanchadas. Ela quer ela meia cozidinha. Olha, ó. Daqui a pouco, ó. Agora, gente, a gente vai mexendo aos poucos aqui essa linguiça devagarzinho, que agora ela vai assar aqui na panela de pressão. Gente, fica muito gostoso e é muito fácil de fazer. E você tem aquela linguiça assada deliciosa. Vamos agora aqui aos pouquinhos, virando ela de vez em quando. Vai secar toda essa água aqui, gente. E vai ficar aquela linguiça assada com as batatas. Gente, pensa numa coisa gostosa, gente. E fácil de fazer. Gente, eu dou um tanto mais a panela. De vez em quando vai mexendo, virando a linguiça devagarzinho, para não quebrar tudo as batatas. Olha, vai virando. E ela vai ficar toda assadinha. Vocês vão ver como que fica uma delícia a toscana na panela de pressão. Olha que delícia, gente. Vocês vão ver depois de prontinho isso aqui, ó. Dona Deus, vai virando uns pouquinhos aí. Essa água vai secar tudo. Vai ficar assada, gente. É essa linguiça. Então, na água, vou dar mais uma virada. E óbvio que tudo aí que não tá ficando. Olha, pessoal, como tá ficando. Coisa mais linda, gente. Já tirei as batatinhas, porque se não, vamos desmanchar, né? A batatinha já tá ali no prato. E agora, gente, vou deixar aqui mais uns dois minutinhos. Pra virar só essa daqui. Essa daqui que tá menos assada. Olha. Essa aqui dá mais uma virada nela. Ó. Vocês vão dando uma viradinha assim, ó. Gente, fica muito bom mesmo. Olha. Quem não gosta de uma linguiçinha assada? E ainda na panela de pressão, que é rapidinho. Olha, pessoal. Prontinha a nossa linguiça. Vou tirar agora e colocar aí no prato. Pra não encerrar o vídeo ali junto, viu? Olha aí, gente. Mas é isso que, dona de Deus, queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Tenha todos uma ótima tarde. E fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aí, gente. Que delícia. Me dá água na boca, hein? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.